A cidade mais limpa do Brasil, Chapadão do Céu, localizada a 480 quilômetros da capital Goiana, foi sede de um evento muito esperado por todos, a abertura do campeonato goiano de motocross, que marcou também o reinício das provas oficiais da modalidade, que nos anos 2020 e 2021 não foram realizadas por conta da pandemia do novo coronavírus. Mais de 198 competidores, quase 200 competidores de fora, teve gente que veio lá do Pará, demorou uma semana para chegar aqui, então assim, para o turismo esse evento é essencial, trazemos pessoas de fora, além do que nós fomentamos o comércio na região. Todos os hotéis, não tem uma vaga de hotel na cidade, está lotado, os restaurantes não estão conseguindo atender tanta gente que tem, então acho que não é só o esporte que está ganhando, a cidade ganha, o estado também ganha, pela imagem que a gente leva para fora. O circuito recebeu pilotos de vários estados para disputar o campeonato de 2022, em uma pista de 1.200 metros de extensão. Conversamos com um dos pilotos, que falou da emoção de voltar para as pistas. Há dois anos sem ter evento nenhum, né, por conta da Covid, aqui um pouquinho a mais, mas tem muitos anos que tem uma competição aqui, é uma das melhores do país, para ser mais exato, não é nem do estado. Pista, organização, a prefeitura, todos os participantes do evento, e para mim é mais ainda gratificante que eu passei por um momento difícil, tem um mês, tive um infarto, quase, passei para o outro lado, então estou voltando agora, dois anos sem andar de moto, com problema de fraturas e tudo, a emoção é mil vezes maior estar aqui hoje. A secretária de Turismo de Chapadão do Céu aproveitou a oportunidade para agradecer o trabalho do deputado Coronel Adailton, frente à presidência da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Goiás. Quero agradecer imensamente à TV Alego de estar vindo aqui fazendo essa cobertura, ao presidente da Comissão de Turismo, Coronel Adailton, é realmente importante esse meio de comunicação, para nós estarmos mostrando um pouco do nosso trabalho, para estar aproximando a população e muito obrigado, venham conhecer Chapadão do Céu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto